Três dicas muito importantes para você saber antes de solicitar a antecipação do seu FGTS. Fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que principalmente a última dica é o que vai fazer aí seu jogo virar e você vai conseguir fazer essa antecipação aí de forma segura, tranquila e sem maiores dúvidas. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Mariana da empresa Audaz Consig. Tenho mais de 10 anos no mercado de crédito, consórcio, serviços financeiros. Trabalho diariamente com os principais bancos do país. E venho aqui no YouTube para dar informações para vocês. E diariamente a gente também está lá no Instagram da Audaz Consig. Se você não segue ainda, arroba audazconsigbr. Segue a gente lá no Instagram também. E a gente está lá explicando crédito de uma forma com que todo mundo consiga entender para que você realmente não caia em nenhuma furada e fique bem informado. E hoje eu vim ajudar você, né, que tem o FGTS lá preso, está pensando em retirar, está pensando em antecipar, mas está pesquisando antes para saber se realmente vale a pena, como que você faz. Se você está caindo de paraquedas aqui nesse canal, não se esqueça de se inscrever aqui que você está ajudando muito a gente. O canal está crescendo e dá um like nesse vídeo. Também compartilhe para algum amigo ou familiar que esteja precisando ver um vídeo informativo. A operação de FGTS é uma operação que muita gente vem fazendo. Afinal, você não precisa pegar o dinheiro emprestado no banco porque aquele dinheiro ali é como se fosse a sua reserva de emergência. Já está lá, você só vai antecipá-lo. Então eu não gosto nem de usar o termo empréstimo por FGTS. É antecipação mesmo porque o dinheiro já é seu. O banco apenas está antecipando para você um dinheiro, uma coisa que já te pertence. E hoje eu vim trazer aqui, sem muitas delongas, três dicas para você seguir e para você conseguir fazer essa antecipação do FGTS de forma consciente para você não se arrepender depois. A primeira dica é o seguinte, você tem que calcular qual valor você está precisando. Vamos supor que você tenha 10 mil reais lá no FGTS e você tenha contas, planos, coisas que você tenha que fazer que dá o total de 6 mil reais. Mas saiba que na antecipação de FGTS você não é obrigado a sacar o valor total que você tem no FGTS. Você pode sim escolher se você quer antecipar uma, duas, três contas do FGTS. Enfim, você que decide quantas contas você quer antecipar do seu FGTS. Lembrando que o limite para você fazer a antecipação são de 12 contas. Então até 12 contas você pode sim escolher quantas contas você quer antecipar. O interessante é você se organizar bem, saber qual o valor que está precisando, por quê? Geralmente nas operações de FGTS, quando você faz a primeira vez, você paga uma taxa de juros. E na segunda vez, pode ser que você pegue uma taxa de juros um pouco maior. Nós estamos falando aí de um cenário de antecipação de FGTS onde os clientes pegam uma vez e agora eles podem pegar mais de duas, três vezes. Então pode ser que esse cliente ali na primeira vez, ele pegue com uma taxa de juros e na segunda a taxa aumente e aí você vai acabar perdendo dinheiro. Então faça uma planilha, faça uma anotação do que você realmente está precisando para fazer a antecipação ali do valor que realmente vai te atender para que você não tenha que ficar fazendo novamente, enfim, outras vezes para ficar pagando mais juros aí que ninguém merece. Segunda dica muito importante. Saiba que quando você for fazer a antecipação do FGTS, você vai ter que mudar a opção de saque e rescisão para saque aniversário. E uma coisa que muita gente não fala para você, a Caixa deixa bem informado lá no aplicativo do FGTS, só que muita gente não se liga na hora de fazer a autorização, é que você só pode voltar para a opção saque e rescisão depois de dois anos. Então pense bem se você quer mesmo fazer essa antecipação de FGTS, porque você vai ter que ficar durante dois anos ali recebendo todo ano na data do seu aniversário, uma partezinha ali que a Caixa Econômica deposita para você ali automático como saque aniversário. Além dos descontos que você vai ter ali do FGTS, sempre tem uma porcentagenzinha ali que entra na sua conta. Então você não vai conseguir ficar aguardando ali por dois anos aquele FGTS como antes, sem tirar nada, porque automaticamente você vai receber esse saque aniversário aí no dia do seu aniversário. Terceira dica aí é a dica mais importante, a dica de ouro. Aqui na Audaz Consiga a gente faz antecipação de FGTS. E o melhor, gente, tem muita gente aqui na internet explicando como baixar aplicativo para fazer antecipação de FGTS, aí você tem que mandar a documentação, esperar 24 horas, esperar 48 horas. Mas não, aqui na Audaz Consiga a gente faz antecipação de FGTS para você em menos de 30 minutos. Entra em contato com o WhatsApp da Audaz Consiga que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lá você pode falar comigo ou alguém do nosso time e a gente faz essa antecipação do FGTS para você. Lá no WhatsApp da Audaz Consiga a gente ensina você a fazer autorização no aplicativo do FGTS, a fazer o passo a passo dentro do link de confirmação do contrato, tudo de forma digital, 100% online, você faz tudo pelo telefone e não tem risco nenhum. Nós somos uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e seria um prazer ajudar você com relação à antecipação do FGTS. Eu já te agradeço muito por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like aqui se esse vídeo realmente te ajudou, compartilhar esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida, porque a gente sempre está ajudando vocês com todas as dúvidas com relação a FGTS e serviços financeiros em geral, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!